Hello pessoas! Eu sou a Thaís, do Amiga da Leitora, e hoje eu trouxe mais uma caixa surpresa da Book Inbox. Pra quem não conhece, a Book Inbox é um clube de assinaturas de livro, onde você vai lá, fazer o seu cadastro, se inscrever, preencher uma ficha dizendo quais são os seus livros, né, os gêneros de livros favoritos, e eles irão montar uma box surpresa, trazendo itens relacionados ao livro. A maioria desses itens são artesanais, o que eu acho muito bacana, são exclusivos também, então só quem assina a box recebe esses itens. Você tem lá a opção de quatro pacotes diferentes, pra escolher de acordo com o seu bolso, o quanto você quer investir. Eu estou aqui com a caixinha de dezembro, eu mostrei pra vocês a caixinha de novembro, e eu vou deixar linkado aqui. Foi muito legal receber a Book Inbox, e eu já estava aqui me corroendo pra abrir junto com vocês essa nova caixinha, então, vamos lá? Ó, eu sei que tá fazendo barulhinho aqui, tem alguma coisa parecendo panelinha. Panelinha é fogo. Eu vou tirar aqui essas picas, pra gente poder... Ai, gente, esse negócio novo, que corrente tá abrindo a cor, né? Ai, gente, só que tá abrindo a cor, né? Vamos lá, vamos lá? Ai, 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 já tô vendo alguns itens. Meu Deus! Gente, já vim aqui, ó, coisa maravilhosa. Ai, gente, que coisa mais linda, pra brindar o ano novo. Ai, por que que essa caixa não chegou antes? Olha que legal, vieram duas taças, ó. Muito chique isso. Amei, amei. Ninguém tem igual. Ai, meu Deus, eu acabei de ver um outro item aqui. Gente, que eu estava querendo muito, 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 muito comprar. E acabou que veio na minha box. Olha isso daqui. Que lindo, esse cavalete, pra fazer fotos maravilhosas pro Instagram. Meu Deus, eu te amo muito, Booking Box. Veio mais marcadores lindos e maravilhosos da Booking Box, que eu já tenho alguns. Eu acho que vou até sortear pra vocês aí, né? No decorrer do tempo. E aqui tem uma cartinha da Booking Box, contando pra gente o que que significa cada item, né? Qual foi a intenção, né? Ao colocar ele na caixa. E aqui também veio o marcador do livro O Novelo do Verbo, que é de um autor nacional, que é o autor Diego Guerra. Tem também aqui o valor do livro, é onde a gente pode comprar, como pagar, enfim. Tá tudo explicadinho aqui, achei bem legal. O livro que veio aqui na caixa pra mim é Números de Azar, da editora Fundamento. E esse livro, pelo que eu tô vendo, deve ser um thriller, isso mesmo, porque ele é da Annie Holt. E essa autora, ela escreve um pouco aí de suspenso, umas coisas mais sinistras. Ó, autora com mais de 7 milhões de livros vendidos. Eu já tinha ouvido falar dessa autora e diz que ela é muito boa, muito boa mesmo. É um livro fininho, né? Tranquilo, mas que tem até manchas de sangue, gente, na diagramação. Então imagina o que que vem por aqui. Três crimes, três códigos, muito sangue e nenhum corpo. Quando o calor aumenta, a violência dispara. Jesus de misericórdia, já tô morrendo de calor, imagina? Você é doido. Além disso, vieram esses itens bem legais, que é chaveiro e bottom. Ai, gente, veio também aqui um clips muito fofurinha. Deixa eu tirar ele aqui pra vocês verem. Gente, essa caixinha tá muito mimo, muito maravilhosa. Olha aqui, amor, já vou usar no meu planner, porque ele é lindo e maravilhoso, já amei. E aqui, bem embrulhadinho, plástico bolha, pra não ter perigo de quebrar, nem nada do tipo, nem estragar e quando você é aí, né? As coisas que só o correio é capaz de fazer. Veio um potinho com sal grosso. Adorei! Isso daqui é pra você tomar um banho de sal grosso agora, na virada do ano, porque a caixinha é a caixinha com o tema de virada do ano. Por isso que veio a taça pra gente brindar o sal grosso, pra tomar um banhinho de sal grosso, né? E tirar, descarregar a atenção, mal olhado e coisas do tipo. E é isso aí, gente! Olha, a caixa está vazia, tirei tudo que tinha aqui. Itens lindos, maravilhosos, exclusivos, que você pode adquirir muito fácil. Eu vou deixar o link aqui no box de descrição, todas as informações. Um link que você vai pra um post que eu vou fazer cheio de fotos maravilhosas desses itens que chegaram aqui pra mim, explicando qual que é esse serviço, como adquiri-lo, qual a minha opinião em relação aos itens que vêm, aos itens que chegaram, e é esse serviço da Booking Box. E é isso aí! Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu adoro abrir caixa com vocês. Não sei se vocês adoram abrir caixa comigo, mas se você adora, já deixa um curtir aí pra mim. Me deixa um comentário também falando, porque aí eu vou fazer mais e mais e mais, cada vez mais. Compartilhe o vídeo com os seus amigos nas redes sociais. E se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Aproveita também pra ativar aquele sininho, que vai sempre te mandar uma mensagem falando que entrou vídeo novo no ar aqui no canal Amiga da Leitura. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!